Então agora é o Lipton na parada, né? Ah, mano, esse negócio de ter um personagem certo é muito bom, velho. Porque eu ouvi e falei, hum, é o Lipton que tá correndo. Aí o, vem cá, mano, é. É, eu sou sempre esse. Essa molezinha. Bom, hoje o nosso queridíssimo monstrão é o Lipton. Ok, vamos ver o que ele consegue aprontar. Ele já tá mutado, inclusive. Já tá mutado, já tá mutado. O Jefferson falta da Harry. Todo mundo tá ready aí, vambora. Perdão, sim. Ai, ai. Ó, Flawless, hein. Flawless, primeira vez que ele vai ser o monstro. Ele nunca jogou de monstro. Não, Flawless vai ser quando eu vou ser monstro dele. É, ele nunca jogou de monstro. Só se eu vou dar com o monstrão. Eu sou ruim demais de monstro. Mano, não façam cagada nos geradores, mano. Ontem a gente perdeu porque muita cagada no gerador pro Jeff. Não, na verdade a gente perdeu porque eu fui te salvar, mano. Tinha que ter te ignorado. É, né, o monstro não tem mérito. Não, não tem, né, Paulo? Mas só chegou nesse nível porque nego errou gerador pra caralho, mano. Pros inscritos ainda boitei bolinho e já acham do lado do outro, lá da morte, tá? Cusão, né? Ó, vamo lá, velho. Esse mapa é bom, velho. Vamo junto, não é pra errar. Esse mapa é melhor pra ele. Você quebrou! Eu acho que esse é o melhor mapa pro caçador, velho. Ele tem muito fog, ele é bem, tipo, aberto. Não tem muito negócio alto também, não. Ih, ele já tá aqui perto. Ó, tô indo pro gerador aqui. Vem, Vandep. É, eu também tô num gerador aqui já. É, mas ele tá aqui perto desse gerador, né? Cê sabe, com a merda que cês fizerem aí, fudeu. É, não pode errar. Mano, ele tá muito aqui perto, eu tô com o Cucuramon já. Ó, já fiz muito bem o primeiro mindgame aqui, o primeiro... Ele tá chegando, ele tá chegando. Ok, ele foi embora daqui. Vou pegar esse gerador aqui. Ih, eu tô indo pra cima dele. Acho que ele não me viu. Nossa, esse gerador aqui é super exposto. Nossa, ele me deu uma parrada, ele me deu uma parrada. Ah, eu errei o bagulho, ele tá atrás de você? Foge pra caralho. Eu errei aqui, mano. Pode ficar, pode ficar que ele tá atrás de mim. Beleza, beleza. Acho que eu vou debrar, acho que eu vou debrar. Mas cê vai trazer ele pra mim, cuidado aí, tio. Tá trazendo ele pra perto de mim. Ih, eu explodi o bagulho aqui perto, viado. Ele tá vindo, ele tá vindo, cuzão. Tô refazendo o que o seu assédio começou. Nossa, eu tô indo contra vocês. Nossa, eu vi você passando correndo. Ele passou do meu lado, ele passou do meu lado. Isso, 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 escondido no matinho lindamente. Ah, vai embora daqui. Caralho, ele não desiste de mim, cuzão. Caralho, são sete, cê trouxe ele pra cima de mim. Mano, eu não sei onde cês tão, velho. Só tô correndo. Não, mas eu tava acabando o que a gente fez lá. Ele não desiste de mim. Caralho. Tá muito aqui perto. É muito ruim, comércio. Desiste de você, né, velho? Tô apavorado, mãe. Vou continuar meu bagulho aqui, hein, velho. Tem um que eu fiz dois terços, velho. Acho que eu consegui dobrar. Tem metade de um aqui. Não, você trouxe ele pra mim, filho da puta. Cai na trap. E o Jeff caiu na trap. Caralho. Eu vou conseguir sair, eu vou conseguir sair. Quem chegou aqui? Que susto, viado. Ah, não, ele me pegou, mano. Eu tô te vendo, eu tô te vendo. Eu vou esperar ele te hookar e vou pegar. Beleza, beleza. Você aqui, VanDev? Terminei um, terminei. Era eu que eu tô com você. É, eu tava aqui. Eu só vou esperar ele afastar. Eles prenderam, eles prenderam o cara lá. Calma, eu vou chegar aí perto também. Ele vai ficar confuso, mano. Beleza, ele tá aí na sua direção, Hash. Você que tá vindo. Eu tô vendo ele, eu tô vendo ele. Ele tá aqui, cara. Eu vi ele passando, eu vi ele passando. Tá arrombado. Mas ele não botou febre, não botou nada. É, ele tá aqui, velho. Ele quer ganhar um, né? Ele quer um, pelo menos, aqui. Caralho. Eu acho que ele vai garantir a morte do Jeff, mano. Vai pro gerador, é melhor. É, velho. Ah, mas eu tô observando. É, ele vai ficar segurando. Mas, mano, se ele bobear um segundo, eu pego você, velho. Na moralzinha da tempo. Eu vou entrar no struggle, já, já. Bom, ele tá na frente da casa. O Zosete vinha aqui por trás, velho. Ah, eu tô vindo por trás. Eu vim por trás, ele tá na frente. Ele me vinha, ele tá vazando. Não, beleza. Foge, só foge, só foge. O Zosete levou uma porrada. Metis, mano. Salvei, salvei, salvei. Ai, ele deu uma porrada, porrada. Zosete. Ah, mas eu salvei, caralho. Porra, eu falei pra você fugir que eu salvava ele, mano. Mas eu tinha pulado já pra dentro dele ali, pra dentro da parada do Jeff já. Caralho, eu fiz muito ruim. Três vezes eu... Fedorou de novo, agora já era. É, já era ruim. É porque se você vai embora, eu salvo ele e a gente vai embora safe, tá ligado? Bom, beleza. Eu tinha pulado pra dentro do bagulho do Jeff. Vou fazer quatro geradores. Eu preciso ser rilado, mano. Agora eu não sei mais pra onde você foi, eu corri pro outro lado. Vai pros cantos do mapa. Eu tô numa das saídas, eu tô numa das saídas aqui. Eu tava numa saída. Pior que ele tá perto de mim, escuzão. Ah, ele tá ali, ele me viu. Então vaza. Calma aí, calma aí que eu acho que eu vou debrar ele. Eu fingi que ia por um lado e fim pro outro. Fazendo um ali. Debrei, 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 debrei ele, debrei ele, debrei ele. Tô fazendo, tô fazendo. Ó, achei outro gerador aqui também. Tô fazendo dentro de uma casa, segundo andar. Pior que o meu boneco tá gemendo muito. Ele tá por perto, mas ele não sabe onde eu tô. Vai, gerador aí, que o barulho vai atrair ele. Tô fazendo, tô fazendo. Ele ainda tá perto de mim, mano. Ó, afastou, afastou agora. Preciso me rilar, mano. O gerador demora demais, mano. Outra aqui, pariu. Fiz dois terços. Fasteando mais um. Great skill check. Preciso encontrar um de vocês pra me rilar, mano. Tô numa casa que tem segundo andar aqui, meio no centro do mapa, velho. Tá, terminei mais um gerador. Ah, então desce, desce, desce que eu te encontro no Hulk, no Hulk, no Hulk. Tem um Hulk atrás da casa. Calma, mas calma, ele tá aqui perto, ele tá aqui perto. Tá, tá, tô fazendo. Ele entrou na casa, ele entrou na casa. Ele vai entrar na casa. Fudeu. Ó, entrou agora, entrou agora. Acabou de pular. Se ele subir... Subiu. Caralho, ele subiu, eu pulei. Ele subiu, eu pulei, viado. Ele subiu, eu pulei. Eu só não sei se ele me viu, mano. Me viu aqui atrás, aqui, perto do Hulk, perto do Hulk. Vem pra cá. Calma, 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 calma. Calma, eu tenho que me esconder, porque ele tá muito perto de mim. Vou meter ele dentro do armário. Ele afastou, mano. Ele tá afastando, tá afastando. Onde você tá, que eu ainda não entendi? Tô saindo do armário e eu te vejo. Ah, tá, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo, beleza. Vou ficar aqui atrás da parede. Fica aí, fica aí, fica aí. Ih, não, ai, caralho, tô vindo de novo. Eu tô em volta. Só que eu não tô vendo ele, mano. Eu tenho medo de ver. Também não tô vendo. Ele tá em volta da casa em algum lugar. Ele tá armando trap, ele tá armando trap. Cadê você? Já te perdi de vista. Eu tô atrás do muro, eu tô atrás do muro. Ah, tá. Calma que eu tô ouvindo ele ainda. Eu tô ouvindo também, mano. E ele armou trap aqui perto. Ah, ele passou aqui perto. Tô vendo ele passando. Ele tá passando, tá passando. Ele tá atrás de mim. Não, ele tá indo embora, ele tá indo embora. Vem, vem, vem. Ele tá indo correndo. Tô indo aí, tô indo aí. Bom, faltam três giradores, hein, mano. Aí, não, tem um que eu fiz, cara. Nossa, esse heal tem quick time event também. Tem! E você acabou de me dar um socão. Calma, calma. Vambora, vambora. Cadê o Jeff? Morreu, porra. Morreu, porra. É, pra não falar mesmo. Escuta. Cata, vamos fazer junto que a gente faz rápido, mano. Aqui já tá feio. Ih, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Tá? Não, não, acho que não. Ó, fiz mais um, fiz mais um. Boa, Bandep. Esse aqui tá terminado já? Parece, tá barulhendo? Tá, 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 tá. Ih, agora ele tá aqui, tá aqui. Tá perto, é. Mas ele tá mais pro meião, vamos pelo fundinho aqui. Vamos pelo fundinho aqui. Segue aqui, você tá me vendo, né? Estou vendo. Então, vamos por aqui, vamos por aqui. Tch, 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 tch. Eu acho que ele me viu. Não, não, ele tava longe ainda. Faltou um 2, hein. Eu achei uma check dele aqui, mano. Aqui, aqui dentro tem um gerador. Ô, Catacã, vem cá. Calma que eu te perdi agora. Tô dentro da casinha que tem aqui no campo. Dentro da casinha. É, o Bandep tá nos 70, 80% aqui no gerador. Ai, puta que pariu, puta que pariu. Ah, que casinha, mano. O caralho, esquece a casinha, esquece a casinha que eu explodi a porra toda. Tá. Ó, ele já tá vindo, ele já tá vindo. Consegui escapar, consegui escapar. Boa, fez mais um. Boa, Bandep. Nossa, tá jogando muito. Boa, só falta um. Ele deve tá pistola, eu conheço o Lipton, velho. Ele deve tá muito ansioso. Tá muito perto de mim, ele tá muito perto de mim. Ó, ele botou trap na saída também, mano. Tem como eu desabilitar a trap, velho? É, então... Não sei. Ele botou uma trap numa das portinhas, velho. Talvez seja o toolkit lá, né, velho? Pode ser, mano. É. Aquele kit talvez seja pra fazer o repair mais rápido, Dom? Eu acho que não é, cara. Porque na primeira partida lá eu peguei e fiz o repair na mesma velocidade, eu acho. Talvez seja pra trap mesmo. Ah, ele tá muito perto de mim. Eu sei onde, exatamente. Ah, eu sei onde tem um gerador, mas eu fico medo de lá porque ele já me viu estourando ele lá. Caralho, o coração não para de bater, mano. Eu não sei onde ele tá. Ó, achei um gerador aqui, achei um gerador aqui. Vou tentar armar. Ah, ele fez trap! Vai, vai, vai. Putz. Eu tenho que desarmar ela. Ele tá perto. Nossa, eu tô colado em Bandep. Em Bandep. Pudeu. Ele te pegou, Bandep? Sempre eu pego. Vai, vai, vai. Eu vou tentar fazer esse gerador aqui, é. Acho que eu vi ele passando ali com você. Vamos, só 7 não erra, só 7 não erra, só 7. Fica vendo se ele vai ficar perto de você ou não. Ele tá aqui do lado ainda. Eu tô perto. Ele tá fugindo, quase hoje, quase hoje. Ele tá olhando, ele tá olhando. Ele tá vindo na minha direção? Tá, tá, na sua direção. Ele tá fugindo. Mas passa por aqui, vai, vem, vem. Meu Deus, meu Deus, ele não me viu. Ele tá no portão, ele tá no portão, é. Vem por aqui que ele não tá me olhando não. Eu tô indo, eu tô indo. Cadê você? Mas você sumiu da minha... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui, vem, 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 vem. Ele não tá vindo não. Tá longe. Vambora, 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 vambora. Vai pra um lado. Tô acabando o gerador, gente. Tô acabando o gerador, gente. Acaba, moleque. Ele tá chegando perto de mim, meu Deus. Eu vou me sacrificar, foda-se. Fiz. Cuidado que eles saíram e tem trap. Eles saíram e tem trap. Eles saíram e tem trap. É, eu tô ligado. Eu tô escondido, eu tô escondido porque ele tá perto de mim. Ah, ele me batou de novo, velho. Eu não vi que ele tava atrás. Foge, foge. Tenta escapar dele. Ele te derrubou? Ele te derrubou? Olha, ele botou duas traps aqui. Ah, desarme trap. Desarme trap. Tem como. Boa. Não, Raias. Foge, foge, foge. Ei, caralho, eu não vi. Eu falei, foge. Caralho, eu não vi que ele tava te trazendo pra cá, viado. Eu falei, foge, velho. Mas eu não vi, eu só tava correndo. Tem quanta por cento já o portão. Pode ir correndo que você vai chegar lá, mas tá aberto. O portão já tá aberto, é só fugir. Beleza, o problema é que eu não sei onde é o portão e ele tá muito atrás de mim. Tipo, eu não sei pra onde eu vou, o que eu passo. Tem alguém preso no Hulk? O Depp, né? Onde tá? Vai matar. Dá 30%, dá 20% de vida já, velho. Eu não acho um bagulho pra... Eu vou fugir, mano. Eu vou fugir. Foge, foge. Relaxe, foge. Nossa, o VanDepp, porra. Porra, eu não achava nenhum lugar. Esse Lins que é foda, eles matam um pouquinho de lugar pra gente pra galera. O VanDepp foi o cara que fez todos os geradores e morreu no finalzinho, velho. É, mesmo dia. Nossa, consegui escapar. Ah, finalmente. Ah, ele achou um bagulho. Caralho, medonho. Esse negócio de puxar o corpo pra cima e tal, né? Muito supernatural assim. O VanDepp já morreu, só falta o Katakan sangrar até a morte. Ah, ele tenta escapar, cara. É, manda até isso aí. Ah, mas eu sei, mas é que ele tá muito perto. Eu queria ver se... Ah, de repente, se eu conseguir escapar, ele não tem tempo de me bater de novo. Mas já era struggle, cara. Merda, velho. Nossa, ele matou três, mano. Ele mandou bem, mano. Ah, mas é porque eu vacilei que... Ah, eu vou... Ele puxou o VanDepp, eu fui pro mesmo lugar do VanDepp, cara. Eu não sabia que ele tava ali, velho. É, mas eu falei, foge, foge. Mas eu não tinha te visto, esse é o problema. É, mas a gente não sabe. Se a gente tivesse pelo menos a silhueta dos... Cara, atirei pra barra. Mandou bem, velho. Quase ia pro geral, hein. Cara, aquela... Ele disse que ele matou todo mundo, mas a gente desativou todos os geradores também. Rafa, sabe qual... Quem eu peguei na trap ali? Eu. Eu. A primeira kill foi eu. Foi você que eu... Não, mas quem foi... Não, a segunda, eu acho que o do VanDepp, cara, porque... É, no final. É, porque eu sabia que... Eu acho que eu sabia que alguém... Voltar pra ali, tá ligado? Mas eu queria pôr a trap de volta pra ninguém conseguir abrir a porta.